Música O Tribunal Regional Eleitoral alerta a comunidade para o cadastramento biométrico a utilização da digital para votação pode ser feito em qualquer zona eleitoral dos 141 municípios do estado e até o dia 8 de maio de 2024 É um processo seguro, tranquilo, se resolve em 15 minutos poderíamos já resolver todas as questões pendentes da vida do eleitor nesse exato momento, o que vai dar segurança para ele que ninguém vai votar no nome dele em lugar dele no dia da eleição e ao mesmo tempo fazer com que o processo seja mais eficiente, mais rápido, mais efetivo A biometria facilita no dia da eleição A gente está lançando essa campanha um ano antes convidando a todos que venham para a gente realmente acabar com esse mito de que a gente deixa tudo para a última hora Atualmente em Mato Grosso, aproximadamente 20% do eleitorado ainda não fez o cadastro Dura menos de 15 minutos E além das zonas, o TRE também tem um sistema de parceria para levar esse serviço até a comunidade As associações, algumas entidades que estejam interessadas em levar o kit de biometria consigo é só nos procurar aqui no Tribunal Regional Eleitoral através da Corregedoria E nós vamos efetivar essa parceria e realmente atender os eleitores Os documentos exigidos para o cadastro são Documento Oficial Brasileiro de Identificação com Foto Comprovante de residência recente emitida há pelo menos 3 meses Título de eleitor E para homens com mais de 18 anos que solicitarem pela primeira vez título de eleitor É necessário levar também um documento que comprove a quitação junto à Justiça Militar E caso você tenha dúvida se fez ou não a biometria Existe um jeito fácil de descobrir Para quem fez, no canto superior direito do seu título de eleitor Está escrito Identificação biométrica Em caso de dúvida O telefone é o 0800-647-8191 E o horário de atendimento nas zonas eleitorais Vai de segunda a sexta-feira Das sete e meia A uma e meia da tarde Tchau 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 Tchau